PILÃO TÁ NUM CANTO Pra enfeitar, mas pilão foi feito pra socar Até que na sala não vai mal, mas pilão foi feito pra quintal Pilão tá num canto pra enfeitar, mas pilão foi feito pra socar Até que na sala não vai mal, mas pilão foi feito pra quintal Mas hoje não tem mais sinhar, e o tempo também já não dá Quintal que era bom não tem mais, e só tem quem é rico demais Mas dizem que tudo evolui, que eu já não sou mais quem fui Paçoca tão boa acabou, e a sorte do pilão mudou Pilão tá num canto pra enfeitar, mas pilão foi feito pra socar Até que na sala não vai mal, mas pilão foi feito pra quintal Mas hoje não tem mais sinhar, e o tempo também já não dá Quintal que era bom não tem mais, e só tem quem é rico demais Mas dizem que tudo evolui, e que eu já não sou mais quem fui Paçoca tão boa acabou, e a sorte do pilão mudou Pilão tá num canto pra enfeitar, mas pilão foi feito pra socar Até que na sala não vai mal, mas pilão foi feito pra quintal Mas pilão foi feito pra quintal Pilão foi feito pra quintal Pilão foi feito pra quintal Mas pilão foi feito pra quintal Param Legacy Flavio